4% de pés. Eu vou ver se ela faltou um pouquinho depois. Vamos que... Ó, se são 5 minutos eu marquei. Vamos que tira uns 400 comércios. Gente... O que será que está se emocionando? É só, se tem que ser um pouco... O que é que ela fica com você? A polícia está com a polícia. A polícia está falando que ela fica com a polícia. Isso é muito obrigado.